Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão SX Santander É, aumentou os benefícios para o cartão SX Desafio do Santander para as faculdades Foi cumprido, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilson Brandão Eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Sou um usuário assíduo E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives Minha vida mudou Eu agora sei o que é uma sala VIP Não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card Através dos consultores indicado por ele Depois eu adquiri o Eluna Kindai Nuts Club E por último, eu adquiri o Tudo Azul Vizinfind E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power Agente do Banco Original, Lucia Almeida O meu verdinho vai virar um pretinho E assim eu vou completar meu quarteto fantástico Ok galera? Tamo junto! Gente, o meu USX tá diferente, né? Tá diferentinho Por quê? Porque esse daqui é aquele cartão que você retira na agência Até chegar ao seu cartão definitivo Ou quiser continuar com esse Não tem problema, né? Ele vem sem o nome Igual vocês estão vendo aqui Na frente do cartão Ele é igualzinho o USX Porém o USX vem escrito aqui O símbolo apenas Santander Contacless Eu tô olhando aqui pra conferir com vocês O símbolo da marca Santander O chip e Visa, né? O USX Vocês estão vendo aí que tem lá o símbolo O chip, Contacless E o Visa também escrito USX no meio E a cor diferente Preto com vermelho, né? E o meu apenas o vermelho Mas é simbolizando aqui o USX Porque ele também é o USX, tá certo? Visa Gold, tá? Gente, mudou, hein? Santander fez um desafio pras faculdades Onde cumpriram as regras E nós vamos ver um pedacinho do vídeo Onde mostra que as faculdades agora Têm benefícios com o USX E eu vou explicar pra vocês No último comercial Eu lancei um desafio vigoroso As cinco primeiras faculdades Que dessem desconto Pra quem pagasse a mensalidade Com o cartão SX Eu ia mostrar aqui Então Quem promete cumpre Brasil! Pronto Agora você estudante Não me desaponte, viu? Pede agora seu cartão SX E regozia já Essas são as cinco primeiras faculdades Que estão que Usando o cartão SX Você vai ganhar desconto Na mensalidade da sua faculdade Usando este cartão Para clientes que é universitários E tem um cartão como esse E pode ficar livre da anuidade Mais o desconto na faculdade Realmente acaba sendo uma vantagem Para os universitários Pois Você não paga anuidade Que eu vou explicar pra vocês Como ficar livre da anuidade desse cartão Ganha desconto na sua faculdade Nessas cinco faculdades Que foram as campeãs Que eu estou mostrando pra vocês Aqui no canal também Que eu acho realmente fantástico Esse trabalho Onde a faculdade Vai dar um desconto Na sua mensalidade Usando o cartão Como uma ferramenta É como se fosse um débito automático Você cadastra aí a faculdade Com o cartão SX E toda vez É debitado ao cartão E você tem desconto na sua faculdade Tá certo? Agora Vamos conhecer os benefícios E como ficar livre da anuidade Deste cartão SX Visa Gold Internacional Santander Veja Sem conta no Santander A renda mínima é R$ 1.045 Tá ok? E quem já é cliente R$ 500 É a renda mínima Para solicitar este cartão Anuidade Doze parcelas De R$ 33,25 Podendo ficar livre da anuidade Levando a chave PIX Para o Santander CPF Telefone Isenta anuidade Para sempre Do seu cartão SX E a outra possibilidade É os gastos mensais De R$ 100 É isso mesmo Se você gastar R$ 100 por mês Já incluso Pode ser aí o boleto Da sua faculdade Você não paga Anuidade mais Do seu SX Ou seja Se você paga uma faculdade De R$ 100 Ou mais Todos os meses Com o cartão SX Você nunca mais pagará Anuidade do cartão Enquanto os boletos Caírem ao cartão SX Ou ainda Se você fizer gastos Do dia a dia R$ 100 Ou mais Isenta anuidade Do cartão também E tem mais Sobre a chave PIX Que isenta anuidade Do cartão também O cartão ainda tem O cartão online Com maior segurança Para você poder Usar o cartão E o cartão online Você usa antes mesmo Do cartão chegar Tá certo? Santander PES Você pode ter a pulseira Do Santander Tag Relógio Adesivo Por aproximação Também Aplicativo Onde tem aí As informações Em tempo real De seus gastos Desconto em diversos Parceiros Vai divisa Saque em dinheiro No crédito E também Parcelamento A fatura Em até 24 vezes O cartão Ele é para cliente Correntista E não correntista Do Santander Também Se você quiser presentear Alguém aí Com 5 cartões adicionais Pode também E eles ficam livres Da anuidade Também Da forma que eu expliquei Chave PIX CPF E telefone Ou ainda Através De gastos mensais Anuidade titular É 12 parcelas De R$33,25 E o adicional É 12 parcelas De R$16,67 Podendo ficar livre Da anuidade Também Da forma que eu expliquei Para vocês O benefício do cartão Visa Gold Proteção de preço Proteção de compra Garantia estendida Esses são os principais Benefícios Que o cartão Gold Tem Já para o Mastercard Gold Você teria aí O benefício Surpreenda Proteção de preço Proteção de compra Seguro Garantia estendida Tá certo? Portanto aí Mais benefícios Para o cartão SX Além de cinema Com desconto Parceiro Santander E teatro Santander Com desconto Aos cartões também Gente Tá aí esses benefícios Principalmente para a faculdade Que realmente ficou legal Se você é um aluno Dessas 5 faculdades aí E pagar com o cartão SX Tem desconto Junto a sua faculdade Lembrando que você vai ganhar Um limite extra No seu cartão SX Pagando os boletos Da sua faculdade Dando para você A possibilidade também Da isenção Da anuidade do cartão Se o boleto for acima De 100 reais ou mais Você não paga A anuidade do cartão E a outra opção Mais uma vez É a chave Pix CPF e telefone Isenta para sempre A anuidade do cartão Enquanto você manter A chave Pix ativa CPF e telefone Na sua conta do Santander Você pode abrir sua conta Solicitar o cartão Santander também E ficar livre desta forma É muito fácil Você ficar livre da anuidade Desta forma E ainda ter um limite extra Com o seu cartão SX E praticamente Sem anuidade Porque da forma Que eu estou falando aqui Se você pagar anuidade É porque você quer pagar anuidade Porque pode ficar livre Dessas opções Que eu dei para vocês Então é muito simples Pagando a faculdade Com o boleto Limite extra E ainda Zento da anuidade Se o boleto For acima de 100 reais ou mais Realmente É uma vantagem Ter esse cartão Para quem é universitário E quem realmente Está buscando aí Um cartão de crédito Internacional Visa Gold Ou no caso Mastercard Gold Tá certo? Está aí para vocês O cartão SX Com novidades Aqui no canal Cartões de crédito Pauta Renda Vamos para o seu abraço então? Carlos Francisco Um grande abraço Luiz Fernando Ramos Um grande abraço Felipe Castro Um grande abraço Carlos Francisco Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti